Caipirinha do seu Érico é a melhor do mundo. Você faz também, seu Érico? Nossa, a caipira é barbaridade. Você faz com o quê? Com cachaça? Faz com vodka? Não, cachaça, vodka. Portanto, fazer com amor. Entendi. Poético. No mínimo, poético. Já olha aqui, pergunta por que ele trancava os anjinhos no guarda-roupa ali. Perguntou aqui. É verdade? É verdade, seu Érico. Olha, quando nasceu a menina, então, sei lá, a guria nasceu, o cara se ia dormir meia-noite, ela ia dormir meia-noite. Se ia dormir às seis horas da tarde, ela ia dormir às seis horas da tarde. E daí nasceu os dois anjinhos. Nossa, dois piacos, que coisa linda. Cara, só que você não sabia. Nasceram com bronquita asmática. Putz, você não sabia. Um acordava, acordava o outro para dar a mamar, a mulher segurava um e eu segurava o outro para dar a mamar. Mamar o mesmo tempo. Cara, e choro, e choro, choro. Se fazia, eu sempre fazia tudo. Então, eu roia unha, não tinha unha. Para dar banho, eu que quero dar banho. Eu deixo preparado e quando eu chegar no serviço, eu vou dar banho nas crianças. Sim. E fazer aquilo que fosse para mim, aquela coisa boa. E por aquelas crianças, eu choro, cara, choro. E eu dava, eu fazia dor de barriga, dor de ouvido, trocar fralda. Fazia essas coisas, sabia tudo. E deixava, acabou chorando demais. Não pode, tanto, já fiz de tudo. Não resolve. Eu peguei, eu peguei, eu estava na casa da minha mãe. E choro, e choro, e ia acordar, eu levantava e fazia tudo. Ah, chegou uma hora, não dá. Peguei, joguei ele no guarda-roupa. A minha mãe, você vai matar as crianças. Então, me leva isso aqui daqui. Mas, tudo em causa da ação. E eles, e daí depois, mas eu tinha um plano de saúde, que não era muito bom. E levava lá, e era tudo médico novo, e não, é a gripinha. Ninguém resolvia. É, gripinha, e você como pai novo, né? E gripinha, dá o remédio para a gripe, nada. Aí depois, um tempo, fui no médico particular, era bronquite asmática. Daí, medicou certo. Daí, era a medicação certa, aí ficou. Mas aí, já estava o mais grandinho, já não era tão... E criança é fogo, né, cara? Pequenininho, você não fala, mas o primo não sabe o que é. Mas... E criar gêmeos deve ter sido bem facinho também, senhor Érico. É lindo, né? Todo mundo fala, ah, que lindo, quer um? Eu tenho um repetido aqui, se não quer levar um, já. É, muito já, muito legal, muito bom. Mas, mas tudo, com tudo, né, tem os prós e os contras, né? Sim, sim, deve ser bem puxado. E você criou eles já na época com a parte da lataria, lá já, da oficina? Ou você trabalhava com outra coisa antes? Não, não, na oficina eles nasceram lá perto da oficina. Vamos trabalhar, aprender, fui ensinar a profissão lá na oficina, né? Quantos anos tem a oficina ali, senhor Érico? Puta, mais de 60, mais de 70. Porque eu tenho 70, mais de 70. Era do meu pai? Era, foi passada de pai pra filha. É, era do meu pai, e daí eu, ficou, eu nasci praticamente lá, né? Aí você sai nesse lugar, pra estudar, cara, eu sem chance. Estudar, nunca tive a vida. Você me der uma, aqui uma picareta e um livro aqui você lê. Ah, eu me abraço na picareta. Na hora. Não fico nem vermelho. E a vida inteira mexeu na oficina. É, sempre, aquilo é uma delícia, né? Criança também, você vê, né? As crianças também, quando viram lá, a oficina é, não sei o que tem. É, o que você aduziu. É. E foi sempre no mesmo endereço, senhor? Sempre no mesmo lugar, sempre ali. Era do meu pai, né? Depois eu comprei das irmãs e também, daí só tem eu deles, viu? E os anjinhos também, que não quiseram estudar. Então, mas tá aberto lá ainda, funciona? Tá, funciona. Faz propaganda, hein, Siverico? Então. Vamos lá. Onde que fica, qual que é a rua, qual que é o endereço, faz a propaganda. É uma coisa que ninguém quer, que nem médico, né? O cara não quer precisar de latoeira, senão vai dar uma porrada no carro. Não, eu já fui teu sócio já, Siverico. Tanto que minha mulher já arriscou meu carro ali já, Siverico. Ah, então eu preciso dar com a comissão dela também. Não. Então, nós estamos lá na rua Chile, 1091, no Rebouças. E tomara que vocês não precisem, mas se precisar, fazer o quê? Eu não quis estudar, eu tô lá. E quando não precisar, Siverico, dá uma pássica-chavezinha, dá uma arriscadinha. Sim, se você puder dar um jeito, né? A gente sempre... Importante é ter cliente sempre, né, Siverico? E deixar satisfeito, né? Não ter amizade. Então, galera, pra quem não sabe, Siverico, né? Pra quem não sabe, eu acho difícil, porque todo mundo tá aqui, eu já sabe, né? Mas quem precisar, né? Então, Siverico tá lá na Chile, lá, 1091? 1091. Então, chega lá que eu precisar... Ah, e também conserto. Cola a massa, conserta, né? De tanto... Votorantins, faz chapisco na lataria. Isso, tem um... Pintura de rolinho. Também de rolinho, sim. Faz tudo. Tem, tem. Tem umas histórias também da turma aqui. E até eu faço também, o que eu tive que fazer, aprender, consertar a curva do escape da dois tempos. Então, eu conserto lá. Faço até pra... Pro sopa lá, pro... Então, quando tem o escape, aquela curvona grande deformada, aí leva lá que eu conserto. Você dá um talento. Deixa um novo. Eu... Eu... Eu tenho um segredo disso aí, mas eu não vou revelar ao vivo aqui, porque eu tenho meia pão, hein? Não, olha, concorrência, não, mas sim, vou ver lá. Não, não. A sala do YouTube de encher no ar? Não. A minha é outra. E funcionou, mas eu não vou falar isso aqui. Falo em off pra nós. Porque não, é que eu quero... Não, então, justamente, eu vou te ensinar em off pra você ganhar dinheiro dos outros. Eu não vou ganhar dinheiro com isso. Tá vendo? E tem aquela do ar de aquecer e tal. Mas isso não funciona. Não. Não funciona. Não, ela funciona. Sabe, você... No meio da curva tem aquela amassadão assim pra dentro, você bota a pressão no ar, trava do lado e enche bem de ar e aquece. Você sabe que a solda transforma o... O sólido em líquido. Certo. Pra se fundir, porque senão não há solda. Então, é isso que acontece. Daí, quando você vai vermelhando com uma salida, fica aquilo que quase fica líquido. Aí a... A pressão empurra. Entendi. Agora, quando você bate ali que deforma as curvas, aí não tem jeito. Você tem que abrir ele inteiro. Então, deixa comigo que eu vou te ensinar uma... Tá, então vamos... Uma tática. É mais rápido? Mais fácil. Mais rápido e mais fácil. Então... Menos esforço. Você vai ganhar mais dinheiro com menos esforço. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Então foi lucrativo. Não, já rendeu, já. Já rendeu. Vamos ver o que tem mais aqui. Grande Seu Érico, uma satisfação poder andar com ele. O Arian J. Pereira mandou aqui. Comenta, cara. Kiko Hard, Seu Érico, quanto tempo o senhor está no esporte? Quantas fraturas ao longo do esporte? Então faz 35 anos que você falou. 35 anos, mais ou menos. E fratura, teve só as duas ou teve mais? Não. Canela, tornozelo, punho, clavícula, isso é tudo. E logo quem está perguntando, né? Está lá, né? Está pendurado lá. Você está tendo a ideia de como que é, né? Está vendo, Kiko? Se você aguentar aí mais uns 50 anos, Seu Kiko, é isso aí. Continua, Seu Érico. O que mais que é? Quantas mais fraturas? Ah, tem canela, tornozelo, clavícula, mão, dedo. Nossa, cara. Uma meia dúzia. Tudo com moto. Tudo em moto e não é correndo. Sabe? Não é assim. Tombo bobo. É. Quando você está correndo, você está atento, né? Está adrenalina, está... Tudo de bobeira, assim, de coisa. Faz parte. Mas é umas bobeiras que quebrar canela, cara. Ah, essa da canela, assim, a tua história me deixou arrepiado aqui. Pessoal, por favor, se inscrevam nessa bosta, por favor. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.